Oi pessoal de Hamamatsu, aqui é a Mayra do judô, vim mostrar pra vocês a minha medalha olímpica, o meu bronze olímpico queria também agradecer a todo mundo de Hamamatsu, porque a gente ficou lá antes de vir aqui para os jogos e todo mundo nos recebeu muito bem mesmo, aquele carinho, aquela dedicação, tudo foi muito bom então muito obrigada a todo mundo que fez parte disso de Hamamatsu, um beijo!